Viu e nove, em campo Fortaleza e Tapipoca, vamos logo conferindo as escalações dessas duas equipes. Fortaleza escalado pelo técnico Casemiro Mior, vem com um Douglas, dois Nerilon, três Gilmaki, quatro Basílio, seis Eusébio, cinco Leandro, sete Vanderlei, oito Rogério, dez Rodrigo Mendes, nove Cleiton, onze Oswaldo, técnico Casemiro Mior. O Itapipoca vem com um Eufrásio, dois Neto, três Lázaro, quatro Neuri, seis Márcio Silva, cinco Legos, sete Marquinhos, oito Estênio, dez Kiko, no ataque Meraíma, nove, Popó com a onze, o técnico Oliveira Barros. A arbitragem fica a cargo de Almeida Filho, Carlos Feitosa e Antônio Albert. Autoriza Almeida Filho, rola emoção na tela da TV Diário, para Fortaleza e Tapipoca, campeonato cearense 2009, primeira rodada, o pontapé inicial destas duas equipes do estadual deste ano. Aí já falta para a equipe do Itapipoca, já vai saindo para a esquerda com Márcio Silva, já tocou na frente, chega a marcação cortando bem para o Fortaleza, lançamento feito, tentou buscar Oswaldo, mas chegou a marcação cortando com Lázaro para o Itapipoca. O manual para a equipe do Fortaleza, já mandou para o Oswaldo, saiu da marcação, foi para a linha de fundo, cruzou para a grande área, olha a chance, gol! Mas não valeu, Almeida Filho, anula o gol da equipe do Fortaleza, o gol marcado pelo Camisa 10, o Rodrigo Mendes, o cruzamento do Oswaldo, o gol anulado, assinalou a irregularidade no ataque da equipe, tricolou, vem bola para a área, Márcio Silva, autorizado, partiu para o cruzamento, levantou para a boca do gol, subiu ali, a defesa não conseguiu pegar com um toquinho, deu o Cleiton, recuando para o goleiro Douglas, bola com Oswaldo, vai tentando sair da marcação, ele é habilidoso, conseguiu sair, mas chegou ali o Lázaro fazendo o corte e cometendo a falta. Já leva a bronca ao Lázaro, chutou a bola depois do Almeida Filho ter marcado a falta em cima do Oswaldo, é o Fortaleza indo para cima, Rogério fez o corte, já aplicou a finta para cima da marcação. Aí Oswaldo, soltou a bola com o Nerilon, Oswaldo vai passando, bola para ele, esperto, já deixou passar, fez a finta de corpo, tentou ali passar pela defesa do Itapipoca, não conseguiu. Bola pelo Aldo, sobra lá fácil com o Basílio, já faz o domínio, sai jogando com o Eusébio, vai lá evitar saída. Saída! Mas a bola saiu, acusa ali o árbitro do Almeida Filho. Aí vai saindo a equipe do Fortaleza, já vai com o Vanderlei, deixou pelo lado aqui com o Oswaldo, não conseguiu pegar. Já vai saindo o Márcio Silva para a equipe do Itapipoca, soltou a bola com o Kiko. Nerilon, para cima de Kiko, conseguiu sair da marcação, deixou o toque no meio, o Vanderlei, tentou o toque ali para o Cleiton, mas a marcação chegou para retomar para a equipe do Itapipoca. E aí a falta. E já entra na equipe do Fortaleza, o camisa 17, o Rodrigo Brasília. Olha o ataque da equipe do Itapipoca, foi para cima, acaba indo ainda pela esquerda, dominou o Estênio, fez o cruzamento, chega ninguém para afastar, chegou agora a defesa com o Basílio, mandou para frente, mandou ali para fora da zona de perigo, e agora falta em cima do jogador Nerilon. Dominou já o Rodrigo Brasília, pelo meio tem o Leandro, toque com ele, solta com o Eusébio pela esquerda. Já vai para cima na velocidade, olha a fita, Eusébio foi para cima, cruzou para a grande área, afasta a defesa, o Rogério bateu de longe, gol, é gol, é gol, é gol do Fortaleza. Rogério, Rogério, camisa 8, a bola sobrou, ele bateu forte no canto do goleiro Frázio. Aos 13 minutos do primeiro tempo, 1 Fortaleza, 0 Itapipoca, Rogério faz o primeiro gol do Fortaleza, no ano de 2009, vai passando o Popó, no meio tem Marquinhos, o toque é para ele, Marquinhos domina, vai fugindo da marcação, botou na frente, adiantou, melhor Marquinhos fugiu da marcação, opa, foi derrubado e é falta para o time do Itapipoca. Vem bola para a grande área, levantamento para o time do Itapipoca, olha a falta. Vem cruzamento, bola para a área, passou por cima do gol do goleiro Douglas, da equipe do Fortaleza. É a marcação do Merilon. Esse é o Nego, solta a bola no meio com o Estênio. Cleiton domina, vai passando ali a bola para o Rodrigo Brasília, invadiu a área, tentou cortar, vai para o cruzamento, bateu em cima do Lázaro, vai para fora. Escanteio para o time do Fortaleza. Vanderlei para a bola, escanteio para o time tricolor. Vem levantamento, bola levantada, o toque de cabeça Gilmaqui. Acabou cometendo a falta, é falta para o time do Itapipoca. Pada de bola do Nerilon, vai passando o Vanderlei. Nerilon tentou a finta para cima ali do Nego e acabou recebendo a falta, pinta o primeiro cartão amarelo do jogo. Nego da equipe do Itapipoca. Com o Nerilon, fez o corte, aplicou a finta, botou para o meio. Lançou ali com o Gilmaqui, deixou na direita o Rodrigo Brasília. Boa bola, levantamento. Cleiton cabeceou para a defesa do Eufrácio. Aplaudido pela torcida do Fortaleza. Basílio solta com o Eusébio, vai para cima, deixa a bola com... O Vanderlei, Eusébio recebe novamente, solta com o Rodrigo Brasília. Deixa a bola novamente com o Eusébio pelo meio, vai arriscar de longe, Eusébio bateu para o gol e a bola foi para fora. Estênio. Neto. Chamando o lançamento, Popó dominou pela direita, vem o ataque da equipe do Itapipoca. Foi para um cruzamento, bola para a área, o toque para fora. Kiko. Aí Rogério. Mandou a bola na frente, quem vai para lá é o Vanderlei. Falta. É falta para o Fortaleza, Vanderlei foi derrubado. Se vai marcar falta, marcou falta, pediu atendimento. E pinta cartão vermelho para o atleta Lázaro. O zagueiro do Itapipoca, o Itapipoca agora se complicou, menos um em campo. Aí o Lázaro já saindo de campo vaiado, recebeu o cartão vermelho. Toriza o árbitro, vai para a falta. Eusébio partiu para a batida em cima da barreira. Voltou Eusébio, dominou, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, tentou fugir da marcação, não conseguiu. Mandou a bola no campo ofensivo, tentando o ataque. Deixou mais à frente com o Marquinhos, pode até levantar para a grande área. Limpou a jogada, levantou para a boca do gol, passa muito perto do gol do Fortaleza. Douglas quase surpreendido neste chute do Itapipoca. Eusébio, vai lá Eusébio, já solta na esquerda. Oswaldo encarou a marcação, levou para a linha de fundo, Oswaldo vai para o cruzamento, olha a chance do Fortaleza. Afastou a defesa do Itapipoca, um grande lance da equipe e tricolou. E aí a falta na saída de bola, a falta desnecessária do Eusébio. Olha o Itapipoca indo para cima, dá a entrada da área, o toque de cabeça, Popó tenta fazer o gol. Melhor para o goleiro Douglas. Em levantamento, o toque de cabeça, Cleiton e a bola vai para fora. Olha o levantamento, vai chegando o time de Itapipoca para o ataque. Cruzamento feito, mas foi para fora. Meio da filho. Eusébio, toque por cobertura, boa bola com o Leandro. Lançamento feito, toque de cabeça, tentou Vanderlei e acabou ficando fácil para a defesa do Itapipoca. Aí o Marquinhos acabou recebendo a falta, falta do Leandro, pintou mais um cartão amarelo, terceiro do jogo. Leandro, camisa 5 do Fortaleza, recebe o cartão amarelo. Fez o lançamento, boa bola com o Marquinhos, vai para o cruzamento, olha a chance do Itapipoca. Bateu na defesa, voltou, afasta a defensiva do Fortaleza. Mais uma chance do Itapipoca e vem o Fortaleza para o contra-ataque. Fim de primeiro tempo, apita ao meio da filho. Fim de papo nessa primeira etapa, Fortaleza, 1 a 0 em cima do Itapipoca. Fortaleza que sai na frente nessa primeira etapa. Daqui a pouco as emoções, o segundo tempo, Fortaleza e Itapipoca, campeonato cearense 2009. Por jogada, vai arriscar o chute, boa bola, olha a chance do Itapipoca. Douglas faz a defesa. Bola recuada, vai saindo, olha, com a bola com o Gilmar aqui. Ele recebe, já observa, manda a bola para a frente. O toque de cabeça, Rodrigo Brasília, olha o ataque do Fortaleza. Vai Oswaldo, botou na frente, adiantou, olha o gol. Gol do Fortaleza. É do tricolor de aço, é dele. Oswaldo, camisa 11. O garoto revelação do tricolor de aço no ano de 2008. Começa 2009 e bem, já faz um gol, usando habilidade, da velocidade. Mandando para o fundo da rede do goleiro, o Frásio. Vai o cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça. Gol do Fortaleza, Gilmar aqui. Foi para o ataque, deu certo, subiu. Mandou a cabeçada para o fundo da rede do Frásio. 4 a 1 para o Fortaleza. Gilmar aqui. Gilmar aqui, camisa 3. O Fortaleza faz o quarto gol. 4 a 1 para o Fortaleza. O Itapipoca tentou limpar a jogada. Bola que sobra, limpa no meio. Apita o meio da Filho. Fim de papo, fim de jogo. Fortaleza, 4 a 1 no Itapipoca.